Música A Frente Parlamentar de Combate às Drogas, coordenada pelo vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, visitou na segunda-feira, dia 9, o Centro de Reabilitação Renovar em Mairiporã. Nós iniciamos essa frente, inclusive foi uma ideia minha do nosso mandato, onde criou essa frente, para nós auxiliarmos, acompanharmos como é que funciona o tratamento dentro da nossa cidade. E dentro dos requerimentos que fomos feitos pela Frente Parlamentar, tem uma informação que a cidade de Guarulhos fez uma permuta, fez uma troca com o terreno que fica lá no Água Azul. E como estamos iniciando os trabalhos, dentro desses requerimentos, veio a resposta que existia um convênio, a cidade de Guarulhos existia um convênio com esse Instituto Renovar. que é onde nós estamos fazendo essa gravação. Então, então, viemos aqui visitar, conhecer como é que é o trabalho, como é que é feito o tratamento para as pessoas, e no geral, não só da nossa cidade, não só com os conveniados de Guarulhos. E o próximo passo, vamos fazer uma visita no terreno, conhecer essa área, se é apta, tem a informação que nos passaram aqui, que tem que ser próxima, uma clínica tem que ser próxima a hospitais, ao CAPS, né, que qualquer coisa que vier acontecer dentro da clínica, para você ter um socorro. E pela informação que nós temos lá da área, bem afastado, fica no bairro do Água Azul, eu acho que o hospital mais próximo que vai ter lá vai ser no São João. Mas nós vamos fazer essa vistoria para saber como é que funciona. E o próximo passo, a gente veio aqui buscar informações sobre quantos internos tem da nossa cidade, a pessoa responsável não está aqui no momento, então nós vamos até fazer uma visita até o CAPS, buscar essas informações, vamos até o secretário de saúde, o Carlos Dermann, para entender um pouco melhor como é que funciona, e esses convênios também. O nosso intuito é acompanhar, saber como é que é o início do tratamento e até o fim, se a família acompanha, para saber se o tratamento tem resultado mesmo. O vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, acompanhou o coordenador da frente e também avaliou a visita. E nós não vemos dentro da nossa cidade um local para que essas pessoas sejam tratadas. Como existe um espaço, essa frente parlamentar, através do nosso presidente, nos organizamos para ir ao encontro daquele terreno e entender por que aquele terreno não foi construído nada. E por isso pedimos o requerimento, fizemos o requerimento para o governo, para o executivo, onde poderíamos também, onde o município estava inserido em relação a essas pessoas dependentes químicas. E esse instituto aqui, essa fazenda, vamos colocar assim, o Instituto Renovar, que está agregado junto com o nosso município, o intuito foi conhecer ele para ver o jeito que esse pessoal trabalha com esses dependentes químicos. Então hoje, nesse encontro, entendemos um pouco, mas falta muito ainda, porque no meu entendimento ainda não ficou muito claro algumas coisas. E algumas coisas nós teremos que ir ao encontro do nosso secretário municipal, o nosso secretário de saúde, o Carlos Dermann, para entender essa parceria, afínco, o número de pessoas que tem aqui, a capacidade maior, o subsídio também, quanto que é inserido dentro dessa parceria, e levar o projeto para dentro da nossa cidade, para não ficar também fazendo tantas parcerias, já que a cidade é tão grande, e penso eu que tem capacidade de ter um instituto para cuidar desses dependentes químicos em Guarulhos. Responsável pelo acompanhamento psicológico dos internos, Sinira Carvalho Paulino comentou sobre os métodos utilizados na clínica. Esse paciente chega de forma voluntária para nós. Nós recebemos esse paciente, proporcionamos uma consciência dessa patologia dele, para que ele possa entender e manuseá-la bem, uma vez que a gente entende que não tem cura. Esse paciente passa por um processo psicoterápico, individualmente, trabalhos de grupo, fazemos também uma orientação familiar, para que esse paciente possa voltar para a residência, e ser melhor acolhido, e que essa doença seja melhor compreendida também pela família. E através desse atendimento aqui, nós proporcionamos a consciência dessa doença e a forma do manuseio, isso é o mais importante, né? Como é que ele vai lidar com essa doença lá fora. Com prazo mínimo para o tratamento, a clínica acompanha os pacientes por um período ainda depois que eles deixam o local. O tratamento previsto são mínimo seis meses, né? Quando eles têm alta, tudo, nós temos o pós-altas, que eles têm que vir aqui uma vez por mês também, continuar passando em terapia, tanto com a doutora Sineira, como com o coordenador também da instituição. Mas nós continuamos acompanhando eles durante seis meses, e depois eles mesmos ficam vindo durante o mês, durante a semana, acaba fazendo parte da família nossa aqui. Mesmo com a visita e sendo recebido por duas pessoas que trabalham no local, o coordenador da frente não ficou satisfeito com os esclarecimentos que recebeu. Aparentemente, é para a gente ser um trabalho sério. Por mais que não foi nos dito quantas pessoas tem na nossa cidade, mas disse que tem, mas não foi informado para nós. A gente quer acreditar que o trabalho é um trabalho sério, mas eu acho que ficou um pouco meio vago. as informações, mas nós vamos buscar, como disse, para nós perguntarmos esse relatório na Secretaria de Saúde, vamos esperar que lá passe informação melhor para nós. E se não tiver essa informação nem no CAPS, nem na Secretaria de Saúde, marcaremos um retorno aqui para falar com o Saul, o Saulon, que é o responsável aqui pela clínica. Eu acho que, ao convênio, a gente precisa saber quantos internos tem e como que é o início, o meio e o fim do tratamento. Para buscar mais informações, o Jornal da Câmara foi até a Secretaria de Saúde de Guarulhos. Lá, a reportagem conversou com o Helena Saroni, que é coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura. Essa parceria surge há mais ou menos uns cinco anos, e surge de uma questão de leitos para a internação de pacientes, usuários de drogas, enfim, que o município ainda não tinha na época. Então, foi feito um estudo de várias clínicas na região, e, enfim, de acordo com as normas de vigilância e, enfim, do Ministério da Saúde, a gente faz, então, a parceria lá em Mairiporã com essa clínica. Elas não ficam aqui porque a gente não identificou justamente clínicas idôneas, e que tenham toda a papelada, enfim, que a gente precisa, para estar sendo feito o convênio. Então, por isso que, na época, foi feito em Mairiporã. Atualmente, o convênio está de 25 vagas, sendo que, no mês passado, passaram por lá 24 usuários, moradores aqui de Guarulhos. O que a gente está sabendo também é que, agora, no final de semana, 11, eles receberam alta do tratamento, então, estão retornando e estão abrindo mais vagas para a gente encaminhar outros. A coordenadora Helena Saroni esclareceu ainda que os internos acolhidos no Instituto Renovar são encaminhados pelo CAPES Álcool e Drogas de Guarulhos e têm acompanhamento até mesmo depois da alta. A internação de cada um deles tem o valor mensal de R$ 1.150,00, pago pelo município. Legenda Adriana Zanotto